Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, um programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre das seis e meia até às sete horas da noite. Esse programa é de utilidade pública porque ele atende aos questionamentos, às perguntas e às dúvidas de vocês sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas para cá, sempre a gente tem um advogado especialista na área do dia do programa para responder as perguntas, os questionamentos, as dúvidas de vocês. E nós temos várias maneiras de mandar perguntas para a gente. Elas chegam em grande número, nem sempre a gente consegue responder todas no mesmo dia, mas a gente vai escoando as perguntas na medida do possível, está bem? Então vamos lá. Nós temos o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, nós temos também o nosso telefone que é o 3230 1530, o nosso WhatsApp que é 984516352 e vocês podem mandar perguntas também para a nossa página no Facebook consumidor em pauta. Então não tem como dizer que não tem espaço para mandar perguntas. Mandem como vocês quiserem, como vocês quiserem, que a gente vai, na medida do possível, passando para os nossos advogados aqui e eles irão respondendo e esclarecendo a todos vocês. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a nossa convidada de hoje e daqui a pouquinho eu vou falar uma, 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 algo aqui que me deu extremamente feliz. Eu hoje tenho o prazer de receber pela primeira vez aqui a doutora Letícia Ferrarini, que vai participar para responder sobre direito de família. Boa noite, doutora Letícia. Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo bem com a senhora, tudo bem com o seu trabalho e vamos então atender os nossos telespectadores. Mas antes deixa eu contar uma coisa aqui que a doutora Letícia me deixou numa felicidade e quem me acompanhou aqui durante muito tempo, durante sete anos e tanto que eu fiz o programa aqui na TVE, no começo do programa, deve lembrar do doutor Henrique Rocha e do doutor Eugênio Eisenreder, que eram dois advogados que trabalhavam e que respondiam sobre direito do trabalho. Pois a doutora Letícia hoje me contou que é esposa do doutor Henrique. Viram só que coisa maravilhosa? Estamos absolutamente em casa. E quem é que vai chegar em fevereiro aí? Para a nossa alegria, o Felipe, nosso gurizinho. Então tá, o Felipe vai chegar em fevereiro. Eu estava dizendo para o doutor Letícia que eu tenho uma vontade enorme de encontrar o Henrique, vou encontrar com ele agora, com essa facilidade que a gente tem aqui. Mas aproveito para mandar um grande abraço para ele e dizer que eu estou com saudade e que o nosso Colorado esse ano vai subir. Machado, agradeço pela tua acolhida, pelo teu carinho e é uma grande satisfação estar aqui. E eu espero conseguir então responder aí de forma satisfatória aos questionamentos dos teus telespectadores. Dá, vai responder sim, tenho certeza, absoluta. Então vamos lá, doutora Letícia, porque são muitas as perguntas e a gente vai recebendo e eu não gosto de deixar o telespectador esperando, porque senão depois eles acabam reclamando do programa de direito do consumidor. E daí fica um pouco de problema para a gente. Certamente. A primeira pergunta é da Suelen, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, há sete anos meu marido e eu resolvemos ser um bebê, nos submetemos à inseminação artificial, utilizando esperma próprio. Agora estamos em dúvida quanto ao esperma utilizado, já que o nosso filho não tem semelhança alguma com o meu marido e com a sua família. Existe possibilidade de verificar se foi utilizado o esperma certo? Essa é uma questão, Suelen, que realmente acaba se resolvendo muito mais no âmbito contratual e para que nós tenhamos condições de responder efetivamente ao teu questionamento, seria bem importante analisar de que forma foi redigido o contrato que vocês realizaram junto ao estabelecimento em que foi realizada essa inseminação. De toda sorte, com certeza vocês têm, assiste vocês o direito de buscar essa identificação caso o contrato de vocês tenha constado que efetivamente seria utilizado o material genético do teu esposo. Então há uma possibilidade, certamente, de buscar essa informação que se resolve lá no âmbito da área cível, efetivamente, não diretamente no âmbito do juízo de família. Certo, mas há possibilidade existe? Há possibilidade, com certeza, porque afinal de contas é reconhecer e identificar a origem genética, não é, do filho, é um direito de personalidade, inclusive da própria criança. Tomara que dê tudo certo nessa história aí, né? A dona Marília, que mora em Canoas, ela disse que teve um relacionamento que durou três anos com um homem casado. Eles tiveram um filho registrado apenas no nome da dona Marília. Agora, para ter direito a pedir pensão alimentícia, ela solicitou que ele faça exame de DNA, mas ele está se negando e ela quer saber o que ela deve fazer, doutora Letícia. Nossa, essa é uma das questões mais corriqueiras que nós temos hoje em dia, né? O filho nascido de uma relação extraconjugal, de um homem casado, por exemplo, mas isso não é o impeditivo para o ajuizamento de uma ação, dona Marília, que se chama uma ação de investigação de paternidade. Então, se ele se nega a fazer esse exame de forma voluntária, ela poderá ajuizar uma ação na vara de família de investigação de paternidade. O juízo de família vai marcar, inicialmente, uma audiência de tentativa de conciliação para verificar a possibilidade de este suposto pai assumir voluntariamente a paternidade e caso ele, que também tem direito de resistir e negar e ter dúvidas se efetivamente ela é o pai, então será designado uma perícia genética, que nós chamamos que é a realização efetiva do exame de DNA. E sendo confirmada a paternidade por meio do exame de DNA, haverá alteração do registro de nascimento deste filho, sem problema nenhum. O fato de ele ser casado não impede e também não há prazo para que isso seja realizado. E se ele fazer uma pergunta só comprovando que ele é filho legítimo e que ela pode pedir a pensão? Exatamente. Em se comprovando a paternidade biológica, não é? Ela poderá requerer, além do reconhecimento, da alteração, da inclusão do nome do pai no registro de nascimento, o pensionamento. Aliás, esta é uma ação que comumente se ingressa com a ação de investigação de paternidade acumulada com o pedido de alimentos. Ela já pode acumular no próprio pleito o pedido de alimentos. Eu falei em filho legítimo, mas agora já nem existe mais filho legítimo ou não legítimo. Muito bem, né, Machado? Hoje são muitas as formas de família e de filiação. E desde 88, a Constituição Federal não faz qualquer discriminação com relação à origem dos filhos, seja adotado, seja filho biológico, registral, enfim. Filhos são filhos e os direitos lhe assistem. Exatamente. E como é bom? Filho é bom. O neto, então, nem se fala. Essa pessoa pede para não ser identificada. Nós temos aqui guardado no nosso registro o nome, endereço, telefone, tudo da pessoa, mas respeitamos o direito dela querer ficar no anonimato. É um senhor, ele disse que é casado oficialmente, mas estou separado de minha mulher faz três anos. Agora tem um relacionamento com outra pessoa que está grávida. Minha ex-mulher disse que como ainda sou casado com ela, não poderei registrar a criança. Já vimos que não é verdade, né? De maneira alguma. Nós temos duas questões importantes nesse questionamento, que na verdade ele já está separado de fato. Estando separado de fato, se colocou fim ao casamento, ao regime de bens, à sociedade conjugal. Independentemente disso, mesmo se casado ainda fosse faticamente também, ele poderá registrar a criança em seu nome. Aliás, se ele não o fizer, a mãe da criança poderá, como nós respondemos na questão anterior, inclusive ajuizar uma ação de investigação de paternidade com pedido de alimentos. Então, a questão inclusive do reconhecimento voluntário de paternidade se dá lá no âmbito do registro civil, não é? No cartório do registro civil. E esse pai vai lá acompanhado da mãe e registra a criança e não há o questionamento sobre o estado civil dele para viabilizar ou não o reconhecimento desta paternidade. Então, não há problema algum. Na realidade, ela deve estar querendo fazer uma guerrinha de nervos, alguma coisa assim. Ela possivelmente não quer que ele o registre, não é? Mas se o filho é dele... Isso não, não tem como não, né? A próxima pergunta é da telespectadora Natália, ela mora aqui em Porto Alegre mesmo. Internei meu pai, que é bastante idoso, numa clínica geriátrica. Agora estou desconfiado é que ele está sendo maltratado por um enfermeiro. Reclamei com o diretor e ele me disse que preciso apresentar provas concretas dos maltratos. Tenho direito de pedir uma investigação? Olha, Natália, essa questão, em primeiro lugar, se tu colocaste o teu pai numa clínica privada, não é? É uma questão que tu tens que verificar se efetivamente tu tens interesse em continuar que siga nesta clínica. Porque há efetivamente o dever de cuidado do teu pai, que é idoso, e ele como vulnerável, que é, tem toda uma prevenção e um cuidado com relação a ele na própria legislação. Então, a minha sugestão para a Natália aí seria talvez ela não fazer uma notificação formal por escrito extrajudicial para a clínica sobre esse indício de maus tratos, inclusive dizendo que caso não haja um retorno efetivo nesse sentido, que ela vai fazer uma denúncia para o Ministério Público. Porque se existe uma clínica que se preocupa em atender idosos, os cuidados devem existir, né? E se isso não for feito, essa clínica pode inclusive sofrer sanções e até eventualmente uma interdição, caso haja a comprovação dos maus tratos. Mas aí aqui fica muito essa questão de ela própria verificar se não seria o caso, talvez, de fazer a alteração da clínica, né? Nós em Porto Alegre temos muitas clínicas, tanto de todos os custos possíveis e de todos os níveis. Então, se há essa desconfiança dela, talvez seja o caminho mais fácil. Mas de toda sorte, o que importa para responder objetivamente ao questionamento da Natália é que, inclusive, o Ministério Público, que atua como protetor dos incapazes, não é? Fica atento a essas questões e uma eventual denúncia teria, sim, repercussão. Porto Alegre tem muitas clínicas. A doutora Letícia disse muito bem. Eu tenho uma bem perto da minha casa que eu procuro passar longe, às vezes, da clínica. Só como é, né? Quem não é visto não é lembrado. Mas isso é uma brincadeira que a gente faz aqui, nem tão minha, por causa da idade, mas para descontrair um pouco aqui. Vamos lá. Uma telespectadora pergunta o seguinte, doutora Letícia, se eu vivo em união estável e meu companheiro morrer, tem os mesmos direitos que teria se fosse casada? Este é um questionamento que hoje em dia veio muito à tona, porque neste ano, Machado, o STF, que é o órgão máximo do judiciário, ele decidiu pela equiparação, ou seja, pela igualdade da união estável em relação ao casamento. Então, nós tivemos esta proteção do companheiro, da companheira sobrevivente, porque o nosso Código Civil, ele ainda trata a união estável de forma desigual em relação ao casamento. Mas o STF entendeu que este artigo do Código Civil, que lá na sucessão trata de maneira discriminatória o companheiro sobrevivente, ele seria, que ele é inconstitucional. Então, sim, a resposta para a nossa telespectadora é no sentido de que hoje os direitos dela, em função dessa decisão do STF que vincula toda a legislação e todas as decisões a partir de agora, ela tem os mesmos direitos como se casada fosse. Que bom, não é? Isso é... Eu tinha algumas dúvidas a respeito disso também, fiquei alguns anos vivendo com a minha mulher, temos uma filha, e depois a gente resolveu casar, porque daí tira todas as dúvidas também, não é? É. Não tem mais dúvida, mas a gente resolveu casar, porque a gente vivia numa união estável, daí resolvemos oficializar. As pessoas, o pai Machado, costumam justamente me perguntar isso, mas afinal de contas, então, hoje não faz mais diferença casar, viver em união estável? A informalidade da união estável ainda pode trazer alguns prejuízos para o casal. É por isso que, em termos de segurança, com relação aos direitos, ainda o casamento acaba sendo uma forma de família que protege mais. É, eu acho que estou meio livre, vou fazer 25 anos já, então, acho que já não corro muito esse risco, mas de qualquer maneira. Uma telespectadora que também pede para não ser identificada, ela mora na cidade de Alvorada, bem aqui pertinho, ela diz o seguinte, meu marido, embora ameace, jamais me agrediu fisicamente. Mesmo assim, pratica agressão sexual e psicológica contra mim. Gostaria de saber se posso entrar com uma queixa baseada na lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha é um grande avanço, especialmente para as mulheres no nosso país, porque nós sabemos que, efetivamente, a violência doméstica é uma realidade, a maioria dos problemas de violência acontecem no âmbito conjugal, não é? Então, sim, respondendo a pergunta, é possível que ela faça uma ocorrência policial na delegacia, mesmo que seja numa cidade em que não haja uma delegacia especializada, como nós temos em Porto Alegre, em Porto Alegre nós temos a delegacia da mulher, mas qualquer delegacia ela pode, sim, fazer uma ocorrência, e é importante ela entender o seguinte, que fazendo essa ocorrência, na medida em que ela se sinta ameaçada, ela poderá postular com base na lei Maria da Penha uma medida protetiva. Mas, Machado, uma coisa que no contexto da vida real, o que essa pessoa tem que pensar é o que ela pretende fazer com isso, porque de nada adianta, se ela tem agressão sexual, emocional e continua casada, não adianta ela pedir a medida protetiva. Então, talvez, antes disso, ela tem que tomar uma decisão se ela efetivamente consegue estar fortalecida por esse rompimento. Mas, sim, a lei Maria da Penha protege, e muito, as mulheres, especialmente, no sentido da sua fragilidade, contra agressões. E não apenas as agressões físicas, não é? A agressão emocional, a agressão sexual, todas essas formas de agressão estão contempladas pela proteção da lei Maria da Penha. Que bom, não é? Que bom que as mulheres hoje têm esse tipo de proteção, embora existam muitos homens que ainda nem acreditem nisso, não é, doutora? Não acreditam. A violência ainda é uma realidade muito velada, não é? Ela acontece em todas as classes sociais. É verdade. Mas é uma situação que as pessoas, por constrangimento, por vergonha, acabam muitas vezes escondendo. E só buscam ajuda quando já está numa situação bastante caótica. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso efetivamente. Vou ler uma outra pergunta aqui, de uma outra telespectadora. Ela diz o seguinte, Me relaciono com um homem casado há 12 anos. Ele mantém a nossa relação paralela ao casamento dele. Se a relação terminar, essa telespectadora terá algum direito? Esse é o caso que já o Machado de Assis trabalhava, não é? Porque a história da traição acompanha a humanidade. É verdade. É um fato da vida. E o direito de família contemporânea, o Machado, ele é atento a esses fatos da vida, essas realidades sociológicas, não é? Então, muito embora nós tenhamos no nosso Código Civil a ideia da monogamia, né? Como um mandado de comportamento, pelo menos. Hoje, o direito, a jurisprudência, ela protege também isso que nós chamamos de família paralela. Se houve uma relação paralela, um núcleo doméstico que se manteve paralelamente a um casamento ou a uma união estável, nós chamamos essa relação de uma família simultânea. Claro que não é uma família que oculta. Tem que ser uma família com todas aquelas características de ser um ambiente doméstico, de ser uma relação pública contínua. Em havendo isso, essa senhora tem, sim, proteção. O nosso Estado, inclusive, é importante salientar isso, o Rio Grande do Sul é um dos Estados pioneiros. Desde 2004, vem reconhecendo, inclusive, o direito de dividir o patrimônio. Quando a gente pensa em casamento, em união estável e regime de bens, a gente fala em meação, não é? E se vocês pararem para pensar, a palavra meação vem de metade. O nosso tribunal, Machado, já tem decisões que falam em triação. É dividir o patrimônio adquirido nesse período de conjugalidade por três, não é? Então, seria a questão aí, a possibilidade. É um tema ainda bastante tormentoso, porque nós temos essa ideia da moral judaico-cristã ainda, que regulamenta muita coisa no nosso ordenamento jurídico, em que pese a Constituição diga que o Estado deve ser laico, que o Estado é laico, não é? Tem muita coisa que a Constituição diz e muita coisa que ninguém faz, não é, doutor? Exatamente. Lamentavelmente, não é? Mas a gente vive nesse regime, convive com isso e é assim que vai continuar sendo, até que mude completamente. A dona Paula, ela mora aqui em Porto Alegre, vive com o meu marido faz nove anos. Agora ele está insistindo para que a gente transforme o nosso relacionamento, hoje nós estamos nessa história aí das uniões, não é? Ele vive insistindo para que a gente transforme o nosso relacionamento em união estável. Posso saber que direitos terei caso aceite o que ele quer? Ela já respondeu, mas não custa. E é importante pensar uma coisa. Veja só o questionamento da Paula. Ela já vive em união estável. É, não é? A união estável justamente é essa relação fática que se constrói no mundo da vida e que independe de um documento. Então, na verdade, Paula, tu já tens uma união estável e que se vocês nada deliberaram a respeito, aplica-se essa união estável o regime da comunhão parcial de bens. Tudo que foi adquirido nesses nove anos, mesmo que esteja em nome somente do companheiro dela, é dos dois. Se eles eventualmente quiserem formalizar isso, e é possível, porque a lei autoriza, ela só tem que ficar atenta para manter o regime e não retroagir eventualmente em um regime de separação de bens, que aí retiraria eventualmente alguns direitos que ela já tenha adquirido. Em termos sucessórios, sim, Machado, como nós já respondemos, a união estável protege tanto quanto o casamento. Mas a Paula, na verdade, já vive em união estável. A pergunta agora é do Ronaldo, de Santa Maria. Ele diz o seguinte, minha ex-mulher é responsável por levar e buscar o nosso filho na escola. Ele tem oito anos e, na semana passada, ela não apareceu na hora da saída e a direção da escola não conseguiu contato com ela. Acabou me ligando e acabei buscando o menino que dormiu na minha casa. Ela não gostou e reclamou na escola. Aí o Ronaldo quer saber se a esposa dele, a ex-esposa dele está certa. Esses conflitos que acontecem no âmbito da convivência dos pais separados, divorciados, não é? Mas o que acontece é o seguinte, foi, me parece, que um contratempo, uma situação excepcional e que a escola foi diligente. Porque a pior coisa é deixar a criança, como às vezes a gente vê, até às 10 da noite na escola esperando alguém. Então, se foi uma situação excepcional, a escola tentou inicialmente o contato com a mãe, que seria responsável por buscá-la. Se a mãe não buscou, o genitor responsável, o pai também é tão responsável quanto. Então, ela não está correta porque a escola foi diligente. Acima de tudo é o interesse da criança. A escola deve agir não no interesse do pai ou da mãe, e sim no interesse da criança. E me parece que foi isso que foi feito. Eu acho que o que mais deve ser preservado nessas situações é sempre a criança, né? A criança, pelo menos no meu entendimento, eu acho que talvez aí seja mais uma questão de ser mais velho ou coisa parecida, eu tenho pavor de ouvir falar que eu maltrato a criança. Eu acho que criança é um ser que está ali porque não está ali porque pediu, né? É verdade. E vulnerável, não é? Exato. Perfeitamente. Exatamente. E a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, aí que regulamenta todas as questões, inclusive do direito das famílias, ela estabelece, né, o que nós chamamos de doutrina da proteção integral. A criança e o adolescente estão acima de tudo e todas as decisões, as condutas devem se pautar por essa preservação dos direitos e interesses da criança e do adolescente. Me parece que foi isso que, no caso concreto, a escola fez. Doutora Letícia, nós chegamos ao final do programa, eu vou lhe pedir dois favores. Então, primeiro, que a senhora volte sempre que quiser, tá? É uma satisfação muito grande. E, segundo, que a senhora leve um grande abraço para o Henrique. Será entregue. Fiquei muito feliz em saber dessa união aí. Lembrando a todos vocês que amanhã, sexta-feira, eu estarei de volta aqui às 18h30 para tratar de direito previdenciário. Estará comigo o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado pela participação, muito boa noite e até lá. E aí 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 E aí